Hoje eu vou mostrar para você como se joga com pino curto, qual a distância ideal, o que muda com relação a uma borracha lisa, que tem muitos jogadores que jogam com borracha lisa e alguns jogadores que jogam com borracha pino. Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Bem-vindo ao canal, meu nome é Fumi Hiro e você está no canal Fumi Hiro Tênis de Mesa. O pino tem 1mm de altura, diferente do pino alto que tem 1,4mm. Quando você usa o pino alto é um outro estilo, é um outro treinamento que você faz, totalmente diferente de um atacante. Mas o pino curto não, o pino curto teoricamente se usa mais para atacante, o estilo não muda muito. O pino curto vai fazer os mesmos treinamentos de um jogador que joga com uma borracha lisa. E o que muda são algumas coisinhas, só alguns detalhes que eu vou mostrar hoje aqui para você. Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar as notificações de vídeos que eu for postando aqui. O treinamento do pino curto, ele vai fazer os mesmos treinamentos do jogador atacante lisa, vai fazer movimentação de perna, vai treinar reflexo, vai treinar jogadas, muito semelhante ao jogador que joga com as borrachas lisas. Uma das diferenças grandes é que o pino curto, ele tem pouca aderência. Isso aqui é um pino longo, né? Com 1,4mm. Então, se o pino curto teria mais ou menos essa cara aqui, só que ao invés de ser 1,4mm, ele teria 1mm só. Então, você vai jogar como se fosse um atacante. E no caso do pino curto, diferente da borracha lisa, ele pega menos efeito, ele tem menos aderência. Quando a bolinha entra em contato com o pino aqui, ela escorrega um pouquinho. Então, essa é uma diferença que tem com relação à lisa. Por isso, em algumas jogadas, você executa uma técnica um pouco diferente. Uma delas é com relação às bolas para baixo. As bolas para baixo, geralmente um jogador que usa uma borracha lisa, ele faz o quê? Ele raspa a bola bem, devolve com bastante efeito para o adversário e aí dificultando o bloqueio do adversário. Deixa eu te perguntar. uma coisa, no final do jogo, quando lá você está no vamos ver e você está com o saque na mão, você não quer fazer uma boa terceira bola? Você não quer sacar e depois terminar o ponto? E para isso, você precisa ter um técnico que possa ensinar esses fundamentos para você. Por isso, eu quero te convidar para conhecer o meu curso de saque, onde eu tenho vários tipos de saque, vários tipos de jogadas e jogadas que você pode usar no final de jogo. Eu vou deixar o link aqui para você, ok? Nos vemos no curso. No caso do pino curto, como ele não tem muita aderência, se você der o drive com a mesma força, tudo, na mesma pegada, ela vai pegar menos efeito. Ou seja, vai ficar mais fácil para o adversário bloquear. O pino curto, quando treina bolas para baixo, ele bate na bola. Por quê? Como não tem aderência, a bola para baixo está virando, girando nesse sentido aqui. Quando você bate, ela escorrega e vai no mesmo sentido, com mais facilidade que uma lisa. A lisa, se você bater na bola para baixo, como ela tem muita aderência, a tendência dela é cair para a rede. É mais difícil de você bater uma bola com uma borracha lisa. No caso do pino, já não. No caso do pino, é mais fácil. Outra diferença, o pino curto, ele pula menos que uma lisa. Vamos supor que o adversário, ele está lá atrás, uns 3, 4 metros da mesa, você vai dar o smash, vai dar uma cortada, uma batida forte. Se você tiver a opção de uma lisa e um pino curto, geralmente você opta pela lisa, porque a lisa, a borracha lisa, ela pula muito mais, dificultando o adversário a devolução. Então, uma coisa que prejudica o pino curto é que ela não pula muito, ela não tem tanta potência assim como uma borracha lisa. O jogador de pino curto, como a borracha não tem muita aderência, ele também não consegue colocar muita curva na bola. As bolas do jogador pineiro, geralmente, são mais retas. O jogador lisa, ele tem outras opções. Ele pode dar drives retos, drives curvados para a direita e para a esquerda. Mas o pino curto, ele até consegue fazer um pouco, mas ela não vai fazer a curva como uma borracha lisa. Um ponto a favor ao pino curto, como a maioria dos jogadores, eu posso dizer aqui que 90% dos jogadores jogam de lisa, então eles treinam todos os dias com jogadores que usam borrachas lisas. O jogador, ele está acostumado com uma rotação de bola. E aí ele pega um jogador com pino curto, o jogador com pino curto faz o mesmo movimento, só que a rotação é menor. Ou seja, se o adversário devolver com o mesmo ângulo, a bola vai cair. É um pouco difícil para o adversário se acostumar. Quando ele se acostumou, já acabou o jogo. Quando você tem um rival que joga com pino curto, o ideal seria você treinar bastante contra o pino curto. Senão você vai ter essa dificuldade no jogo. O pino curto também, o estilo dele, ele tem que jogar na frente, grudado na mesa. Quanto mais grudado na mesa, melhor. Como ele não consegue colocar muita curva na bola, muito efeito na bola, você pelo menos precisa de velocidade. Ou seja, velocidade é o quê? Velocidade é diferença de força. Velocidade é você devolver rápido. Para você devolver rápido, é melhor você pegar todas as bolas de bate pronto. Se você reparar, mundialmente não tem nenhum jogador top, um jogador bom mundialmente, que jogue com pino curto atrás. Mas o jogador lisa, não. Tem jogadores que jogam com bola chaleza, que jogam na frente, e tem alguns que jogam a meia posição. Outro ponto importante aqui a ressaltar é que o pino curto tem que ser jogado na frente, sempre pegando o mais rápido possível para não dar tempo de reação para o adversário. Então a primeira coisa seria as bolas para baixo, a facilidade do jogador bater na bola. A segunda coisa é jogar sempre em cima da mesa. E a terceira dica é as bolas para cima, o jogador de lisa, ele geralmente usa drive, ou seja, uma bola com bastante efeito. O pino já não, porque como ela não tem muita aderência, não vai pegar muito efeito, fica fácil para o adversário bloquear, então ele usa a batida. Todas as bolas para baixo ou para cima, eles usam mais a batida. Com exceção em algumas jogadas, que nós chamamos bola meia boca. Vamos supor que você sacou para baixo e o adversário, ele cozinhou aqui, tentou cozinhar curto, só que ela saiu um pouquinho. Nesse caso aqui, fica um pouco difícil de bater a bola. Então, nesse caso, mesmo o jogador de pino curto, ele dá um drive, tenta colocar um pouco de efeito, mas não vai pegar muito, mas a técnica a ser usada é a mesma do jogador lisa, que joga de liso, que a gente chama de loop drive. Isso o pino curto também usa. Às vezes também, quando ele chega atrasado, ele vai fazer um pivô aqui, ele chega um pouco atrasado, então ele vai deixar a bola cair. Deixando a bola cair, se você bater na bola, o risco é muito grande de você errar. O jogador de pino curto, quando faz o pivô e está um pouco atrasado também, ele usa o drive, o loop drive. Mas ele corre o risco de tomar um contra-ataque, porque o drive não tem muita qualidade. Então vamos agora para a demonstração com os jogadores. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.